Ele nasceu em Minas Gerais e aos 22 anos veio para São José para estudar e na pastoral carcerária descobriu sua vocação. Cursou filosofia na faculdade Univap e teologia na faculdade Nossa Senhora da Assunção em São Paulo. No dia 1º de maio de 1979 foi ordenado padre pelas mãos de Dom Antônio Couto com o lema Consumir ao Assumir e leva a sério esse lema até agora. Quem me recebe hoje no Entrevistas tem muita história para contar. Padre José Cândido Pereira. E o Entrevistas de hoje está com ele, o polêmico padre José Cândido. Bem polêmico, né padre? Há quem goste, quem ame ou quem odeie, né? Exatamente porque nós queremos que seja julgado, que haja uma formação que molde o ser humano que errou para a dignidade de filho de Deus e nós colocamos que Cristo Jesus veio para nos resgatar e foi isto que nós fazíamos. Padre, eu comecei o programa falando da sua ligação com a pastoral carcerária. Como que você chegou até lá? Olha, nós conversando com o padre João, Mário Tobone, o Franz de Castro e nós que já estávamos lá decidimos iniciar um trabalho com os presidiários. Isso em qual ano? Aproximadamente 70. 1970, quando o senhor falou do padre João, é o padre João Marcão de Guimarães? De Mar... É, exato. O padre João Marcão de Guimarães que ficou durante muitos anos no comando da matriz São José, né? Da paróquia São José. Ele que fez tantas benfeitorias na área social. Para São José dos Cândidos. Para São José na área social. Padre, mas aí vocês se reuniram e montaram a pastoral carcerária. E tivemos o apoio do bispo de Talmaté, que desejava que nós estivéssemos atuando junto com os presos. Mas nessa época o senhor já era padre? Não, faltava ainda. Estava começando a faculdade. A faculdade de Sociologia. Filosofia Social Política. E por que fazer Filosofia Social Política, padre? Porque desde pequeno, lá até no interior de Minas, jovenzinho, eu gostava de ver os políticos. E como na faculdade social que nós tínhamos, a VAP, tinha esse curso, eu falei, vou estudar. Como o senhor falou da questão da pastoral carcerária, como que foi sua ligação com o Mário Tobone? O trabalho com o Fran de Castro? O Fran de Castro, para quem não conhece, foi considerado um mártire pela Igreja Católica, né padre? Quero que o senhor conte essa história do Mário e do Fran de Castro. Bom, o Mário Tobone, ele lá na Câmara Municipal, reuniu com diversos membros que lá tinha e idealizou nós reunirmos os familiares dos presos e dali o apoio do padre João. E também o doutor Silvio Marques, que era juiz naquela época, incentivou e a partir daquele momento nós fizemos crescer a PAC. E foi, vocês foram bem julgados por isso, né padre? O Mário Otobone passou, porque o Mário Otobone foi um advogado muito conceituado aqui na cidade, né? Vocês passaram por muitos perrengues ali, né? Não foi fácil essa época. É porque até hoje, nós assistimos e de modo específico, nós vemos que tem a saída, nós sofremos. Só que a saída não era dada pelos juízes, mas sim pelos padrinhos dos presos. Cada um deles tinha o padrinho e vivia uma autenticidade. Todos que estavam lá tinham o seu padrinho, que olhava e todos saíam de acordo. E graças a Deus, quando nós saíamos no dia 24, eles ali na humanitar, ali no prédio antigo da delegacia, saíam ali. E os padrinhos estavam juntamente com os padrinhos, os pais, as famílias. Ao invés de ir para casa, eles iam para a casa dos padrinhos, que eles obedeciam. Era como se fosse um lugar que eles seriam ressocializados, mas de uma maneira humanizada, né? Exatamente. Padre, quem que foi exatamente o Frange Castro, que também era advogado, né? Sim, exatamente. Porque, assim, é necessário ter um advogado, assim, era necessário, porque um advogado que ele via... É recuperar o preso, não matá-lo, não levar, assaltar sem preparar. E isso a pastoral carcerária fazia na época que o Mário Otoboni criou a APAC, então, né? Exatamente. De ir socializar. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, padre, eu queria saber por que o Frange Castro foi considerado um mártir pela Igreja Católica. Inclusive, os restos mortais estão lá na Igreja Matriz, né? Sim, olha, veja bem. O Frange, ele não desejava entrar, de assim, dar catequese cível dos direitos que os presos tinham e religiosos. Mas, eu e o padre Dimas Inácio, que hoje trabalha na Igreja de Ocesana de Mugim das Cruzes, nós que estudávamos, eu e o Dimas, estudávamos já caminhando para o seminário. E, assim, nós formamos uma equipe de catequese social. E foi que o Frange Castro, ele estava sempre à frente. O Frange Castro, então, ele era um advogado da parte civil, cuidava da parte civil dos presos, dos direitos, né? Dessa questão do apadrinhamento, e vocês faziam a parte religiosa, da catequese. Ele também. Ele também estava. Porque ele estudou teologia, então até... Então, mesmo ele sendo advogado, ele juntava, então, a questão religiosa. E agora, por isso, ele é considerado mártir pela Igreja Católica. Não, não, não. Não? Então, vamos fazer o seguinte. Na Igreja, para ser mártir, é ser vítima, morto. Então, foi o caso do Franz. Ele entrou naquele carro lá na rua Siqueira de Jacareí, defronte o presídio de lá. Faz aquilo de solta, ensaia a polícia e tal. Foi quando a polícia, então, atirou e matou. Houve um tiroteio na época, né? Na frente do presídio. Na frente do presídio, por conta de uma rebelião que aconteceu também na época, né? Ele foi morto, quer dizer, ele ficou considerado vítima. O sangue derramado. E aí, por isso, ele é considerado mártir pela Igreja Católica. Sim, sim. E também pelo que ele o fazia. Porque era notório que ele até dormia lá, aqui na rua Humaitá. Ele, muitas vezes, posava lá, ele preparando, quer seja para a primeira Eucaristia, quer seja para o batismo, para a crisma, para o matrimônio, ele preparava ali dentro. Ele, embora exercendo a advocacia lá em Jacareí, ele vinha à tarde, passava lá, tinha com os presos. E ele viveu tudo aquilo ali, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma rápida parada, que daqui a pouquinho eu quero saber mais sobre a chegada do Pari Cândido aqui em São José. A gente falou sobre o Mário Toboni, sobre o Franz de Castro, sobre a pastoral carcerária, mas eu quero saber como que ele descobriu, como que o Pari Cândido descobriu a sua vocação ao sacerdócio. Não sai daí. De volta com o Entrevistas, hoje estou aqui com o Padre José Cândido. Padre, antes do senhor se tornar padre, o senhor chegou a fazer sociologia e trabalhou num restaurante aqui no centro de São José, né? Exatamente. O que foi essa sua vida? O que o senhor fazia no restaurante? O senhor cozinhava? Não. Quem cozinha é o Paulo, irmão do Padre Cândido. Eu, assim, eu cheguei exatamente no dia 6 de janeiro de 1963, às 16 horas, bem próximo aqui. Às 16h15, hoje, Castelo Branco, mas aqui chamava João Tuca. Eu cheguei à Igreja Matriz de São José e lá estava o Padre João Marcones Guimarães, reunido com os marianos. E nós trouxemos lá da nossa cidade, dos padres franciscanos, uma carta que mostrava a nossa caminhada, a nossa indoneidade. E de lado da igreja era a pássara marrom que fazia aqui a região São Paulo e mais de lado havia um restaurante. E o Padre João dirigiu-se ao seu Daniel, que faleceu ano passado, e nos apresentou que somos de igreja. E ele, então, disse que precisava ajudante de cozinha. E nós, então, começamos a trabalhar lá e ficamos 12 anos, 6 meses e 6 dias. Foi um grande aprendizado, então, né, Padre? Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, uma pergunta curiosa. Eu conheço o Padre Cândido faz um tempinho já. Por que o senhor usa sempre o verbo na terceira pessoa? O senhor nunca fala eu, mas sempre assim, nós, sempre colocando o nós em primeiro lugar. Tem alguma, é um vício ou é uma coisa do senhor mesmo? Assim, os franciscanos usam isto para que todos participemos. E foi assim mesmo. Que não seja individualista, é isso? Exatamente. Ali nós, logo, eu entrei no dia 10, eu cheguei dia 6, dia 10 eu comecei a trabalhar. Como que era São José naquela época, Padre? É uma cidade de 70 mil pessoas. E ainda com, vamos falar, faculdade era só faculdade de direito, tendo, claro, que o IPE aqui. Aí que vai crescer logo. E não foi imediatamente que eu entrei na faculdade, eu tive de entrar no João Cortecino para dar continuidade à minha formação primária. E por sempre... Quando o senhor chegou aqui em São José, o senhor não tinha estudado nada lá em Minas ou o senhor fez o primário lá? Eu tinha começado, mas não terminei. Veio praticamente alfabetizado, mas continuam os estudos. É, daí vai ser o segundo ano. Aí eu fiz dois anos no João Cortecino e isto nos deu para que nós fizéssemos o ensino médio que mandou nós para o curso de direito de ciências filosóficas. E no João Cortecino, com quem o senhor estudou? O senhor lembra de quem estudou? Eu estudei com o Robson, com o nosso querido Robson Marinho, né? Também o goleiro do Palmeiras foi nosso colega. Estudamos diversos lá, o Miguel Aguinaldo Eras, que é científico. O padre Cândido, ele sempre conhece muita gente, as pessoas o conhecem, ele conhece muita gente, está sempre ligado aí com pessoas públicas, com políticos. E padre, eu vou fazer o seguinte, eu sei que o senhor trabalhou muito tempo na Igreja Matriz, desde antes, porque teve uma história com o padre João, então é uma história de apego, né? Com o padre João e depois ele foi paroco da Igreja Matriz. E vai fazer o seguinte, vai fazer uma rápida, uma pausa bem rapidinha. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Entrevistas. Não sai daí! De volta com o Entrevistas, último bloco do nosso programa. Hoje eu estou aqui com o padre Cândido. Padre, o senhor teve, falei no bloco anterior da sua ligação com a Igreja Matriz, o senhor chegou de Minas, já deu de cara ali com o padre João e já ficou na Igreja Matriz. Trabalhou 12 anos num restaurante ali no centro da cidade, perto da Igreja Matriz. Depois o senhor foi estudar, se tornou padre, se tornou sacerdote, rodou aqui em São José, foi para Jacareí, voltou para a Igreja Matriz, onde o senhor ficou, foi paroco, e passou pela Matriz por diferentes momentos, né? O que mudou nessa Matriz de idas e vindas? Olha, nós sentimos que temos que ser verdadeiramente aquilo que nós falamos para aqueles que lá chegam, a imagem do Cristo Senhor. É ter capacidade de acolhê-los, e isto daí também, vem a PAC que nos ajuda, de acolher, de mostrar a palavra de Deus. Então, não tem, assim, uma diferença tão forte aqui como Jacareí, Santa Branca, São Bento do Sapucaí. O propósito é o mesmo, né? É o mesmo. Agora, padre, Igreja Matriz de qualquer cidade é aquela igreja sede que recebe políticos no dia do aniversário da cidade, né? Pelo senhor, passou muitos políticos, né? Muitos prefeitos de vários partidos, né? O senhor teve esse contato com bastante político, né? Sim, graças a Deus, eu tenho um pouco de, assim, que tem que fazer. Se formos, aí não dá. Nós temos que ter uma prática, e nós, assim, o fizemos enquanto aqui, lá em São Bento, lá em Santa Branca, lá em Jacareí. Jacareí é a queridinha do padre Cândido, mas a gente vai falar aqui de São José. Padre, uma pergunta importante, porque tem muita gente pensando assim, fala assim, nossa, mas a igreja, a religião e política não devem se misturar, não devem se misturar. Qual que é a importância de se misturar, sim, religião e política? A igreja, ela tem que estar engajada ali da parte política. Porque, assim, a política e a nossa missão são vias que nós devamos conscientizar os nossos paroquianos de assumir também a política do ser e agir. Porque todos nós somos políticos, e até a palavra política é a maneira de ser e de agir. É justamente o motivo do padre Cândido ser polêmico, porque quando a gente fala de política, eu estou falando aqui de uma política apartidária, de uma política isenta, daquela questão do socializar mesmo, né, dos direitos, de colocar o paroquiano, dele saber exatamente o que contar, com quem contar, a questão dos direitos, dos deveres. Quando a gente fala de política é tudo isso, né, padre? A gente está falando de politicagem, né? Exatamente. Por uma coincidência, o sínodo é que haverá de iniciar no dia 1º de outubro, é quando haverá a eleição aqui. Nós temos que fazer com que os nossos ciéis, eles não venham fazer uma política de bem para ele. mas sim para a comunidade. Papel de toda a igreja é orientar o cidadão. Padre, além da matriz, uma outra comunidade que o senhor trabalhou durante bastante tempo foi no Novo Horizonte. Aliás, falando em coincidência, o senhor se ordenou no dia 1º de maio, dia do aniversário do bairro, né? Sim. Quero que o senhor fale um pouquinho dessa sua história lá do Novo Horizonte, porque o senhor praticamente viu o bairro crescer, né? Sim. Graças a Deus, nós chegamos lá em setembro de 99, e daí já começamos a trabalhar nas comunidades, conscientizar as comunidades para um trabalho de busca de fé, e também da vida, ser responsável e, graças a Deus, nós erguemos diversas capelas, íamos para as capelas celebrar a Eucaristia. Pois é, mas o nosso programa tem fim, né? Tudo que é bom dura pouco, né, padre? Dizem assim. Obrigada por me receber aqui na sua casa. E eu que agradeço. E, ó, obrigada você também por ter nos acompanhado nesse Entrevistas. O programa de hoje fica por aqui, eu te espero no nosso próximo Entrevistas, e até lá você nos acompanha em nossas redes sociais. Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri